Opa, bom, aqui que eu falo, Gameplay 0012 e eu estou com o mestre aqui no canal e hoje vou mostrar um relógio digital para mesa. Então, já vou começando aqui, já abri o conteúdo da caixa, tem o relógio, que é bem grande e o manual do relógio. Mostra aqui a data, a hora, tudo em chinês e inglês. Vamos lá, vou tirar aqui da caixa o LED dele, é bem levinho, ele pode colocar uma pilha, tamanho AA. Fechar ele, tem um local da bateria também e ele fica aqui em pézinho. Agora, vou colocar ele aqui, né, para ligar. Fechar aqui e o fio dele é bem grande, tem a pontinha. Vamos embora aqui para carregar, ó, fica bem escondido. Fica assim. Vai até aqui e ligar, vou pegar uma fonte ali. Essa daqui é a tela, né, do relógio. Está setado meia-noite, 36 graus. É... aqui. Dá para adicionar. Diminuir. Aumenta o brilho. Diminui. Que é o mínimo. Diminui. É... aqui. É... tem todas essas funções. E... é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu, falou e até a próxima. Tchau.